Eu me intitulava, né, cristão, né, mas não tinha essa proximidade com a igreja, com a palavra. Meu nome é Robson, tenho 38 anos, sou professor de educação física e hoje trabalhando como professor de cross. E o que aconteceu foi que, a princípio, tudo bem, né, sou cristão, tô bem no meu trabalho, com a minha família, com a minha casa, tá tudo certo. Até que um dia eu conheci o pessoal da Onda, dei aula pra eles e parece uma coisa, parece que Deus aos pouquinhos ele vai plantando uma sementinha e ela vai brotando. E eu fui convidado a vir num culto e na primeira vez que eu fui convidado eu não consegui vir num culto, enfim. E depois surgiu um novo convite. Cara, depois que eu comecei a frequentar a Onda, parece que sai uma cortina, algo menos sobrenatural. Pra quem já assistiu The Walking Dead sabe o terror que é a cidade se encontra, né. Eu acho que foi exatamente isso. Quando eu achei que tava tudo em ordem, tava tudo bagunçado. Eu pude ver que a parte mais importante na minha vida tava faltando, que era Deus. E eu achando que estava próximo dele. Eu acho que a chave mesmo virou depois do batismo, que pra mim, o batizado era aquela festa. E aqui foi diferente esse batismo, porque eu entendi o porquê que eu tava me batizando, né. Eu tava me entregando, me renovando como pessoa, renovando o meu espírito. Eu já vinha tendo uma mudança. Só que depois o batismo parece que virou a chave de vez. Como se você dissesse, não tem mais como voltar atrás. A sua vida agora é essa daqui. E não que eu sinta vontade nenhuma de voltar pra trás. Não sinto falta de nada disso. Hoje tá tudo muito bom, muito bom mesmo. E uma coisa que me deixa muito feliz com o que tá acontecendo comigo, tem alguns amigos meus se aproximando, porque tem percebido essa mudança. E tem se aproximado da igreja, né. E tem se apegado até... Aconteceu um fato esses dias que eu fiquei surpreso que um amigo meu não veio pro GP. Ó, Bob, eu ia no GP pela primeira vez, só que eu não vou porque eu tô terminando um mais um. Esse um mais um é um aconselhamento, né, pra casais. E a gente percebe que realmente não é esforço nosso. Não adianta, cara. Isso é Deus no tempo dele, no tempo certo. É, hoje eu vejo a minha profissão, né, cara. O box com o propósito de entregar a saúde. Eu percebo que, além de entregar a saúde, tá sendo uma porta de entrada pra pessoas que querem conhecer um pouco mais de Cristo. Numa conversa, depois da aula, antes da aula, enfim. Então tem sido muito legal. Deus tem usado dessa forma. O legal é que as pessoas, né, elas comentam, né, tem alguma coisa de diferente, eu não sei te dizer o que que é. Aí quando eu me falo isso, eu falo, cara, é Deus, cara. É Deus. Tem uma frase do livro do Lipão que me chama muita atenção. A vida ganha sentido, cor e sabor, quando nós encontramos a Jesus. Ou melhor, quando nós somos encontrados por Ele. Inscreva-se no canal e sim it alguma coisa?